Bob conseguiu fugir, mas já era tarde demais. Depois de uma ótima noite de sono, Bob conseguiu acordar e percebeu que era um sonho. Só que já era tarde, ele tinha vendido a sua alma, então ele não conseguiu mais se aguentar de tanta ansiedade. Enfim, ele conseguiu toda a riqueza que ele queria, mas a sua alma ficaria pela eternidade no inferno, queimando.